Sozinhas ou com os pais, milhares de crianças e adolescentes invadiram esta tarde o Rocking de Rio em Lisboa. Vieram para cantar e dançar o som de Ivete Sangalo, Maroon 5 ou Dama. Acho que vai ser uma experiência incrível e é a primeira vez e ainda vai ser melhor. Tenho 18 anos, tenho de aperfeiçoar. Vai ser bom. É bom entrarmos com as amigas, divertir, ter sido giro. Mas vim principalmente pela Ivete Sangalo. Venho mais pelos Maroon 5. Para terem autorização dos pais para virem ao Rocking de Rio, houve negociação. Alguns comprometeram-se a enviar mensagens escritas de telemóvel. Quando jogássemos cá, tínhamos de avisar. Quando estivéssemos em casa, tínhamos de avisar novamente para eles ficarem descansados, poderem dormir descansados. Assim, os pais confiam em nós, por isso está tudo descansado. Eles confiam em nós, sabem que nos portamos bem, estamos todas juntas. Isto há de correr bem. Já Ruth está no Rocking de Rio com os dois filhos, João de 12 anos e Sofia de 10. Mas nesta família não há qualquer consenso em relação aos artistas preferidos. A cidade do rock vem de dois em dois anos, temos que vir. E vocês vêm ver algum artista em especial? Os Maroon 5. O que é? O que é que gostas dos Maroon 5? Gosto da música. Qual é a tua música preferida? Animals. E tu? E os Maroon 5. Os Maroon 5. Também. E o que é que gostas dos Maroon 5? Das músicas. E a mãe? A mãe gosta mais de Gabriel o Pensador. É o convidado dos Maroon 5. Mas é o Gabriel. E até que horas é que vão ficar cá? Até eles aguentarem. Normalmente é a que horas? Duas? Oi. Mas alguns pais foram arrastados pelos filhos. E foste o que trouxeste a mãe ou ela quis vir? Fomos as duas. Foi ela que me arrastou completamente. Tinha que vir. Não foi? Sim. Sim. O Rocking de Rio termina no domingo no Parque da Bela Vista, em Lisboa.